Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito de Alta Renda e hoje vamos falar sobre SCORE, o novo formato de consulta de SCORE, pessoa física e jurídica, tá certo? Antes de começarmos a apresentação dos slides, eu não posso deixar de pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal Cartões de Crédito de Alta Renda. Tem um botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se. Clique nesse botãozinho, aperte aí e um sininho vai aparecer do lado, clica nele, toda vez que eu fizer um vídeo vocês vão receber em primeira mão aí, tá bom? Inscreva-se em nosso canal Cartões de Crédito de Alta Renda O nosso grupo do WhatsApp é 011-94975-0711 Esse aqui é o radar do Boa Vista, você faz consulta de graça, tá certo? Você faz login e você terá duas consultas uma do STC e uma do seu SCORE de graça. Lembrando que você precisa ter os dois SCORE balanceados do Serasa e do Boa Vista, por quê? Para que o mercado entenda a análise do seu comportamento Não adianta você ter só no Serasa 800 pontos e no Boa Vista 200, tá? Porque aí quem usa o Boa Vista vai analisar pelo Boa Vista, quem usa pelo Serasa vai analisar pelo Serasa E quem usa os dois fará uma análise dos dois, então é bom que você tenha os dois balanceados aí, tá bom? Aqui ele fala que vai fazer consulta para você pelo CPF e SPC, né? Clicando aqui, vai aparecer assim E esse é o seu SCORE, que aparece nessa forma do Boa Vista de graça, tá bom? E esse é o formato de graça, tá ok? E aparece assim É seu comportamento de pagamentos, né? Sua busca por crédito no mercado E suas informações cadastrais Então é isso que o SCORE, ele busca, tá? O seu comportamento de pagamentos A sua busca por crédito no mercado E suas informações cadastrais Então esses três pilares É o que o SCORE analisa O que é o seu comportamento de pagamento? Se você paga em dia ou não Sua busca por crédito no mercado Busca cartão de crédito Busca empréstimo Busca chato especial Busca limite para produtos que você queira Então é nesse sentido que ele busca E informações cadastrais É você manter atualizados os seus dados, tá certo? A pontuação, lembrando que o SCORE do Boa Vista é de 0 a 1.000 Ok? Aqui está falando que quando você for pedir crédito Uma empresa existe uma grande chance De que ela utilize o SCORE Boa Vista Ou seja, várias empresas trabalham para o Serasa E outras com o Boa Vista Então ambas são pilares importantes para o seu CPF Esse daqui, eu trouxe para vocês em primeira mão É uma análise que chegou agora no mercado Que as empresas podem consultar o seu CPF Com seis meses de consulta, tá certo? O que estava acontecendo? A pessoa paga, mantém um SCORE elevado Ou razoavelmente bom Só que depois de dois, três meses O CPF, o SCORE dele cai O que eles fizeram? O Serasa e o Boa Vista Uma nova ferramenta para as empresas Para que ela consulte O seu CPF De forma mais abrangente Ou seja, com mais precisão Com seis meses de análise Então esse termômetro que você está vendo aqui É um termômetro de uma empresa Que puxou de um cliente E está mostrando Que a negociação não recomendada Por quê? Porque mostra nos últimos seis meses Que essa pessoa Teve altos e baixos em elevação Eu vou mostrar nos próximos slides Para você ver que o SCORE da pessoa baixou muito Em 500 e pouquinho Baixou para 384 Isso uma média De cada 100 pessoas classificadas Nesta classe de SCORE É provável que 23 Apresente débitos no mercado Nos próximos seis meses Tá? Então você observa Que ele está aqui Está vendo? Nessa pontuação E aí ele fala Negociação não recomendada Então quem analisa O Boa Vista Então o seu CPF As empresas agora Têm essa ferramenta Está certo? Então eu estou trazendo para vocês verem Que essa é mais uma informação Do Serasa Boa Vista Para fazer as consultas dos clientes Vai abrir também Quantos registros de débitos Ações Consultas Cheques Cheques assustados Protestos Aqui é consultas na praça Quantas vezes você foi consultado No seu CPF Tá? Então ele traz aqui Essas informações também Com precisão Sobre o seu CPF Localização Endereço Cidade Ele traz também Informações Do seu telefone celular Onde você morou Onde você mora atualmente Então ele busca Todas as informações Que tem Sobre o seu CPF Tá certo? Dicas Para manter O seu score alto Ou elevar O seu score Pagar as contas em dia Tá? O valor total Das parcelas Isso ajuda O seu score A subir Tá? Se estiver com uma conta atrasada Quitia o quanto antes Ou renegocie O seu saldo Assim você vai conseguir Manter O seu score Em elevação Constante Tá? Não busque crédito Na praça Enquanto o seu score estiver baixo Então você está com O score baixinho E está querendo ter crédito Você não pode ficar buscando crédito Porque ele vai te derrubar Tá? Não busque crédito De forma Exagerada no mercado Tá? No Bradesco Na Caixa Não der Porque faz com que O seu score desça Porque ele está fazendo Uma análise comportamental Do seu CPF Tá? E mantenha seus dados Atualizados Tá? Seu endereço Telefone Seu e-mail Tudo certinho Com o Serasa Conheça O score de crédito Pessoa física Do Boa Vista Score de crédito De 6 a 12 meses Que agora eles estão fazendo Análise Sobre crédito Cartões Score de crédito Imobiliário Então aumentou aí A gama de informações Sobre a gente Sobre o nosso CPF Ele fala aqui O perfil do score Que de 0 a 300 É risco De 301 a 700 O risco de pessoas Com esta pontuação Não pagarem suas contas É médio Né? E de 701 a 1000 O risco de pessoas Com esta pontuação Não pagarem suas contas É baixo Então quem está aqui Acima de 700 a 1000 A chance de conseguir Alguma coisa É melhor Tá? Então é trabalhar o score Para chegar nesse pontual aqui Você está aqui Tenta vir para cá Você está daqui Tenta vir para cá Tá? Aos pouquinhos Consegue fazer isso daí Ok? Muitas pessoas perguntam Para mim Leandro Quanto a salário Quanto a poupança Ajuda A melhorar o score E eu falava que não Baseado A informações Que não tem Nada nessas contas Que possa ajudar Realmente o seu score Então eu falei Com o pessoal do chat E aí eles confirmaram Para mim Que conta salário E conta poupança Não ajuda o score Ou seja Apenas a conta corrente Ok? Então conta de benefício Conta salário Conta poupança Não ajuda o score E sim Conta corrente Com movimentação Ok? Também de graça O Serasa Lançou o Serasa Beta Tá? Que é o Serasa Score Que você consulta de graça Também Nesse site aqui Tá? Você clica nesse site E consulta de graça O seu CPF Também No formato Do Serasa Beta Tá bom? Que é o Score Beta Ele analisa O comportamento Das pessoas que moram No seu CEP A sua idade As pessoas do seu perfil Da sua idade E o seu score Então aqui no caso Uma pessoa de 60 anos Estava com essa Pontuação Esse perfil de idade O CEP da pessoa com esse E o score da pessoa com esse Ou seja O score dele é abaixo Da galera dele Que mora no CEP E menor Que o perfil da idade dele Com as demais pessoas avaliadas Tá certo? Eu fiz uma tabelinha aqui Pra você entender E lembro Como que funciona A pontuação Então é uma análise aqui Bem frágil Mas pra que você entenda Mais ou menos Como que funciona A análise do seu score Por exemplo Você faz um cadastro Numa empresa E eles perguntam Você tem casa própria Ou alugada? Você fala alugada Então cada item desse Tem um peso Para o score Então casa própria Cinco pontos Alugada Dois pontos Escolaridade Primeiro grau Segundo grau Faculdade Curso superior Não terminado Não concluído Na verdade Três pontos E-mail Nascimento Estado civil Solteiro casado Bairro CEP Cidade Tudo isso Carrega pontos E aí Que vai gerar A pontuação De zero a mil É mais ou menos assim Cada item Que você informa Que você tem E como é a sua vida De comportamental Que faz os pesos Dois Os pesos Do score Então o pessoal Falando Como que funciona isso Então eu fiz Uma telelinha rápida Para vocês entenderem Mais ou menos Como funciona Dica Que eu já passei Para vocês Nos slides anteriores Nós temos Um slide De nosso vídeo Desculpa Nossos vídeos Que fala de Conta de cadastro positivo Do BASEN Do CISBASEN Do CRC Nós temos Falando do score 1 Score 2 E o score 3 E falando desse Do score de graça Do Boa Vista Do Serasa E da nova ferramenta Que as empresas têm Sobre o nosso CPF E agora Falando da tabelinha Do score Tá certo? Então A dica que eu dou Para vocês é Pessoal Que está com o score baixo Trabalhem o score De que forma Pagando suas contas Em dias Não buscando crédito Na praça Colocando o CPF Na nota Movimentando sua conta corrente Fazendo compras No cartão de débito Tudo que você Pagando os boletos Em dia Débito automático DDA Tudo que você puder Fazer Para que o seu CPF Esteja dentro Da normalidade De mercado Isso vai ajudar você A ter melhores Pontuações Não existe mágica Não existe Ah eu consigo fazer De graça Para você Aumentar o score É mentira Não caiam em golpes Que pessoas Que conseguem melhorar O seu score Se você pagar 300 reais A pessoa consegue Elevar o seu score Isso é mentira Isso é fraude Tá certo Não caiam nesta Tá ok Vou deixar um link Para vocês aqui Do Boa Vista E do Serasa E do Serasa SPC Para que você Acesse o site Caso não tenha dúvidas De como constar o SPC de graça Aqui está os links E os sites Para você acompanhar Tá certo Mais uma vez pessoal Fiquem atentos Para que você Não caia Em malandragem De mercado Tá certo Não existe milagre Só você consegue Fazer com que O seu score Suba Mediante apagamentos Em dias Tendo uma vida Tranquila Serena Com o mercado Fazendo com que O seu CPF Seja trabalhado De forma Contínua Em dias Tá certo Então esse aí Foi o nosso vídeo De hoje Eu quero mandar um abraço Para o nosso amigo Francisco De Muriaé Minas Gerais Abraço Francisco Para o pessoal De Muriaé E também Minas Gerais Que acompanha Nosso vídeo Que segue Nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Espero que tenha gostado Desse vídeo E que ele possa ajudar Você Nas suas vidas Cotidianas Ok Até o próximo vídeo Fique com Deus